Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Miga! Miga, amiga de minha alma! Olha minhas unhas relanzísticas. Spoilers do que está por vir. Fiz lá no Mirage, os figueiras. Viu, gente? Se tu quiser, faz uma unha babadeira, assim. Renata, maravilhosa, quem faz as minhas unhas por lá, tá? Aparecendo o Instagram do Mirage aqui embaixo pra te seguir. Miga de minha alma, deixa eu te colocar já minha tiarinha aqui nova, que eu comprei. Lá na Mauro Biju, quando eu fui na 25. 25, que tu já viu aí o vídeo das comprinhas. O cabelo hoje, ele tá assim mais pra lá do que pra cá, né? Daí a coisa vai ficando um pouco complicada. Mas tudo bem, a gente fingir que tá plena. Tu já viu as comprinhas que eu fiz lá na 25 de março? E óbvio, óbvio, lógico e claro, que eu tinha que fazer uma edição 2 do nosso desafio de 25 reais na 25 de março. Nosso, o escambau, porque não é meu, não fui eu que inventei nada disso. Mas já vi no canal da Cabaquini, já vi no canal do Romulo, já teve no meu canal. Tem vários canais por aí, tá meninas? Não inventei nada disso. Inclusive, não sei quem foi que inventou. Que é uma ideia bem maravilhosa, bem desafiadora. A gente gosta de desafio porque a gente é o quê? Pousada. E afrontosas. Então, né? Voltando ao assunto, né? Comprei algumas coisas pra gente tentar fazer uma maquiagem digna de perencesas com 25 reais. Na 25 de março. É possível? Possível é. Vamos ver se fica bom, né? Quer dizer, e também assim, devo dizer que é possível, mas não é fácil, tá? Tem que ir com o tempo, amiga, porque não é... Não é fácil. Vamos começar mostrando essa paletinha da Belle Angel, que me custou exatos 4,80 lá na Mauro. Aqui, esses últimos três dígitos são o que eu paguei. Vou começar tentando fazer minha sobrancelha, tá? Aqui tem um tom de marrom, ó, mais frio. Então, eu vou usar esse e um pouquinho desse preto. E vou misturar aqui na minha mão, ó. E vou começar a tacar ele aqui na sobrancelha. Porque não é, porque é 25 reais, que a gente não vai tá com a sobrancelha feita, né? Pode concordar comigo. E aí, a estratégia foi escolher uma paletinha um pouco mais cara, porque afinal de contas ela é... É muito engraçado dizer que a paletinha é cara. Mas que tinha outros recursos aqui pra eu usar, sabe? Não era só sombra. Tem cores aqui que eu posso usar de blush, tem cores que eu posso usar pra sobrancelha. E, quiçá, até para contorno. Então, tô misturando, ó, e tô ficando perfeito o tom da minha sobrancelha. Pra delimitar, nós não temos corretivo, né, amiga? Então, a gente vai delimitar direto com a base. Porque é super possível. Eu só espero que essa base fique boa do meu tom, né? Eu confesso que eu comprei duas, tá? E aí, claro que só uma eu vou poder usar no desafio. Essa aqui é a Cacau. Que eu achei um nome bem estranho. E essa marca chama Mil Folhas Color Flowers Base Líquida Mate. E ela me custou... Já tirei aqui a etiqueta, ó, gente. Mas foi R$6,00. Não sei se vai estar focando. Essa cor é a Pêssego. Vamos ver o que fica melhor. Ah, com certeza a Pêssego. Porque essa Cacau, ela é mais rosada. A gente vê Cacau, a gente até acha que vai ser uma cor um pouco mais escura, né? Achei um pouco estranho essa escolha de nome. Porque, querendo ou não, confunde um pouco. Mas, tudo bem, ó. Essa é a Cacau e essa é a Pêssego. Então, vamos de Pêssego. E só ela que vai entrar aqui no nosso desafio, tá? O outro eu comprei só caso a cor fosse muito ruim. Porque daí também não dá pra ficar aquela palhaça aqui. Vou delimitar a sobrancelha com a base. Ela é bem fina, tá? Então, cuidado pra não invadir. Mas olha, base por R$6,00. Vou te dizer que... Da hora, né? Achei chique. Achei shop. E já vamos fazer a pele também, tá? Peguei aqui a base. Vou aplicar com o pincel Kabuki. Só por questão de ser mais rápido. Vamos ver como é que é a cobertura. Deixa eu abaixar um pouco o salário. Ela é bem perfumada. Tem bastante cheiro, tá? Então, se tu for meio sensível a cheiro, eu acho que tu não vai gostar. Então, eu já vou espalhar bem antes que ela seque. Ela é fininha, realmente. Ela não faz uma camada grossa. Ela dá uma oxidada, tá, gente? Gente, tô vendo aqui, eu já tô ficando um pouquinho mais escura do que eu esperava com a cor que saiu da embalagem. Mas isso faz parte, né? Isso daí... Só que eu tô ficando numa cor meio estranha, mas tudo bem. Eu vou arrastar pro pescoço, porque a gente não é obrigada a ficar desigual. Mas olha aqui, ó, como ela muda de cor, tá vendo? Então, eu vou arrastar um pouquinho aqui, espero não sujar minha brusinha. Olha, gente, eu achei ela que, num primeiro momento, assim, até boa, tá? Só que agora eu já tô achando ela um pouco estranha. Ela tem uma textura meio pouco aderente, vamos dizer assim, na pele, sabe? E, claro, ela tá manchando aqui porque tá molhada e o resto secou. Olha a cor que ficou que secou. Pra vocês terem uma ideia do quanto ela oxida, tá? Então, fiquei um pouco cenorovski. Tá vendo? Então, tudo bem, né? Vou tentar fazer mais uma camada aqui, só pra dar uma reforçada. E até que a camada dela não é... A cobertura dela não é tão leve assim, não, viu? Ela até que cobre bem. Só que a textura eu achei um pouco esquisita, difícil de trabalhar, viu? Parece que ela realmente não adere muito bem. E daí eu já vou aproveitar aqui pra deixar ela mancha. Ela dá umas leves riscadas no rosto. Essa cor, se ela ficasse, teria perfeito. Mas ela ficou dessa. Complicado oxidar tanto assim. Uma pena mesmo, porque é uma base que tinha um potencial legal, tirando que ela oxida. Ficou manchado, tá vendo? Então tinha algumas regiões manchadas. Eu fui aplicar a segunda camada pra, né? Dar aquele acabamento. Mas, ó. O jeito que ela tá ficando na pele. Aqui no nariz, ó. Tá muito feio. Tá muito feio. Bárbaridade, gente. Mas tá feio mesmo, ó. Olha o nariz aqui. Esse lado eu nem vou fazer a segunda camada. Erro crente, né? Pensando... Vou gravar esse vídeo primeiro? Que aí eu faço o quê? Aproveito a maquiagem e já gravo outros vídeos pronta. Ledo engano. Miseridade, miseridade. Ó, eu nem vou subir muito a luz pra vocês poderem ficar vendo o resultado, tá? Mas chateada com essa base de mil folhas. Pelo menos se fosse gostosa, né? Mas pelo cheiro de fro, não é não. E o cheiro dela também vai incomodar algumas pessoas. A mim não incomodou, eu não sou muito sensível. Mas ela tem um cheiro meio de talco, tá? Então se tu tem alergia, cheiro, te incomoda, tu também não vai gostar. Mas o que mais me incomodou mesmo foi essa questão dela não aceitar a segunda camada e qualquer remendo que tu fizer, ó. Ela mancha toda. Se não fosse isso, mil folhas. Vou te falar que a base de vocês tava top. A questão, gente, de não construir camada. Imagina, tua cliente tá lá, passa a base um pouquinho, ela esquecer um pouquinho que ela vai fazer um remendo e vai acontecer isso aqui. Não dá uma folha que dirá mil folhas, entendeu? Então não tem como. Desculpa. Gente, desculpa mesmo. Queria que desse certo. Tava quase. Mas aqui, tá vendo? Esse manchão aqui, ó. E se eu remendar aqui, ela lasca toda a pele. Então vamos deixar assim mesmo, vamos seguir o bairro, né? Meu Deus. Dá uma leve consertada com o pó que eu comprei, que é esse pó que dá chandelle. Sabe aquele de comer? Coleirinha? É esse mesmo. Ele tem leves brilhinhos na composição. É um pó compacto, vocês não vão enxergar os brilhos. É a cor 01, tá? Então eu vou tentar dar um remendo aqui com uma esponjinha com ele. Não garanto. Do outro vídeo da 25, a base que eu usei saiu bem melhor, viu, gente? O desafio, né? Da 25. Ó, eu vou tentar remendar com esse pó, cheio que Deus quiser, meu povo, porque só assim tá muito feio. Olha, gostei do pó, viu? Ele tem uma cobertura, tem uma texturinha assim bem avelada, os brilhinhos tu não enxerga na pele. Acho que é só pra bonito mesmo, tá? Porque na pele não tô vendo nada depois. Eu vou vendo o espelho de aumento, mas por enquanto eu nada vi. Ó, amiga, essa é uma dica também pra tu igualar o tom da tua base, viu? Ah, o tom tá errado, eu pego um pó e aplico um pouco mais pesando a mão, assim, ó, que nem eu tô fazendo. Aí tu consegue dar uma igualada no tom. Vou descer aqui pro pescoço. Eu não só tô igualando o tom, como eu tô igualando a cor da minha pele, que ficou toda cheia de mancho. Infinitamente melhor. Amei esse pó, Chanel. E não faz só docebão, viu? Faz maquiagem também. Pó tá de parabéns. Tá vendo que fez milagre aqui na minha pele, né? Sério, literalmente fez milagre. Porque essa base, só Jesus, aliás, nem Jesus. Não merece isso, coitadinha. Pra contornar, eu vou tentar usar de novo a minha paletinha da Belle Angel. Porque é isso, amiga. Quem não tem cão, caça com lobisomem. É uma filosofia que tu tem que adotar pra tua vida, entendeu? Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho desse tom mais pêfego e esse mais frio pra gente misturar e não deixar ele nem tão frio e nem tão quente. Vou fazer com pincel menor por motivos de, né? Não cabe pincel maior ali, mas olha como funciona. Tudo bem que tá uma bosta, mas a gente vai arrumar. Eu vou fazer a primeira aplicação, assim. E aí depois eu vou fazendo os circulares pra espalhar ela, ó. Tô fazendo só dessas duas cores. Eu tô aplicando com a mão mais leve. Como eu tô usando um pincel muito fino, mais fino do que normalmente eu usaria, não tô colocando muita pressão no meu pincel, tá? Pronto, pra mim tá bom assim, tá, amiga? Agora eu vou pegar esses dois tons aqui, ó. Esse que eu tava usando pro contorno. E esse mais rosadinho, ó. E vou fazer como blush, né? Vai ficar beautiful, tu vai ver. Olha que lindinho! Ai, amei! Tipo um laranjinha com rosa. Coisa indefinida, né? Uma coisa chique. Tu não sabe dizer o que que é. Mas ó, a corzinha na bochecha. Já vai acontecendo. Não precisa ter 399 produtos pra fazer isso. Se essa paleta não fosse toda cintilante, eu poderia, inclusive, usar pra iluminar. Aliás, ela não fosse toda opaca, ela não tem cintilância. Eu fiz bem chinelada mesmo, porque até o final da matéria a gente vai esfumando, tá? Não tem preocupes, mas... Eu tenho essa cor bem clarinha aqui, ó. Que eu poderia usar, inclusive, pra iluminar aqui abaixo dos meus olhos. Vamos testar, ver se fica bom. Vou pegar aqui com a esponjinha, ó. Ah, fica, ó. Dá até uma rosadinha aqui nesse tom, pra diferenciar com relação ao pó que eu apliquei em todo o rosto, ó. Vou aplicando com batidinhas. E vou botar só um pouquinho aqui no centro do nariz, ó. Pra dar uma leve iluminada também. Pros olhos, eu vou usar um pouco da base de esgramento aqui. Pra fazer a base do olho, né? Só pra dar aderência, gente. Porque eu tô até com medo que essa base cause o desgramamento da minha sombra. Mas tudo bem, gente. Tem que tentar, né? A gente tem que descobrir. Tentando! Apliquei no olho e aí vamos pra sombra com a mesma paletinha. Tal pra toda obra da Belly Angel, com som de obra no final. Que vocês sabem que já faz parte do nosso canal. Essa paletinha é muito versátil. Pode fazer um milhão de coisas com ela, tá? Ela tem 12 cores. Vou começar com essa aqui, ó. De transição. Vou fazer uma combinação que eu considero, assim, bem usável pro dia a dia de vocês. Se vocês quiserem comprar essa paleta. Olha a pigmentação da bicha. Já gostei, meu gente. Tô um pouco impactada. Não tanto, porque as sombras da Belly Angel são bem pigmentadas, né? Normalmente. Ó, eu vou aplicando. Vou fazendo movimentos circulares. Claro, tem que ter um pincel de esfumar pra isso. Os pincéis não são inclusos, né? Nesse desafio. Senão... Infelizmente não tinha como, né? Não tinha como. Ó, fiz um esfumadinho aqui. Deixa eu descer aqui pro meu côncavo interno, que eu não tinha vindo com ele. Uma cor bem suave, bem tranquila. Dá pra tu usar de blush. Vocês viram ali? Dá pra usar, assim, como transição. Ou dá pra usar só ela. Se tu for mais branquinha, também vai ficar show de boela. Com o mesmo pincel, eu vou pegar aquela cor clarinha, que a gente usou pra iluminar, gente, aos cílios, não, na olheira. E ó, vou aplicar essa cor clarinha aqui no cantinho interno, com batidinhas. Sem muita emoção, é mais pra dar uma iluminada. Uma clareadinha, sabe? Vou voltar aqui com a de esfumar em cima, que eu não quero que ela suma. Com essa mesma cor clarinha, mantendo o mesmo pincel, ó, já vou iluminar. Abaixo da sobrancelha, que já dá uma ajudada no esfumado, já que a base aqui não tá tão boa, a base que eu usei. Não vi que tava marcada aqui da base, ó. Deixa eu tirar com o dedinho. Misericórdia. Vou pegar um pouquinho desse vinho, vou usar, né, gente? Bem pouquinho, ó, eu vou colocar aqui no canto externo. Só pra dar uma leve profundidade. Uma ousadia, alegria. Uma corzinha, né? Pessoal, vou voltar com a primeira cor aqui, só pra fazer uma transiçãozinha melhor. Mas olha só o olho que a gente tem rapidinho, todo esfumadinho, né? Aquele olho que seis da manhã, tu não tá muito animada pra fazer, né, amiga? Nem dá tempo, tu prefere dormir um pouquinho mais. Então é um olho, assim, mais das cinco da tarde, né? Um olho mais pra tomar um chá, uma coisa mais tranquila. Aí, ó, máscara de cílios eu não tenho, mas eu tenho cílios postiços. Foi o mesmo que eu comprei pro outro desafio, tá? Que é de R$1,90 da Belly Angel. Já colei uns cílios aqui pra adiantar e, ó, vou colar outro. Claro, tem que ter cola, né, gente? Mas isso aqui, desafio pode ser pra ti que ainda não tem nada de make. Daí, claro, tu vai ter que talvez tirar alguma coisinha e gastar um pouco mais na máscara de cílios. Mas também é pra ti que já tem algumas coisinhas, mas não quer gastar muito na make, né? Então daqui a pouco tu já tem uma cola. É muito melhor, dá muito mais efeito tu comprar um cílio que é muito mais barato que a máscara. Tipo, pelo menos a metade do preço. E aí talvez com o restante do dinheiro tu compra uma cola, né, do que uma máscara. Se for, por exemplo, pra uma festa, um evento mais especial que tu precisa ir com um cílio, ou que tu quer ir com um cílio, né? Tu quer ir mais de bonita, ó. Ele é bem naturalzinho, eu já tinha usado. Aí que a minha pensa tá roubando meu cílio. É um cílio bem tranquilo, assim, de colar também. A base dele é boa. Não é aquelas bases de plástico que eu detesto. Chega a ser brilhante, assim, sabe? Fica horrível aquilo. Fuja daquilo, sério. Então, por isso que eu gosto desse daqui. Por isso que eu comprei ele de novo. Porque também não temos outro tão baratinho quanto esse da Belly Angel. O Belly Angel eu faço favor de não subir, viu? Esses cílios. Porque ele é o único no mercado com esse valor. Então a gente faz o quê? Compra de balde, né? Olha que lindinho. Agora pra parte de baixo eu vou usar essa cor aqui, ó. Que é um pouquinho mais fria, tá? E vai me dar mais profundidade aqui que eu quero. E também pra gente usar outra cor. Vou botar ela mais rente aos cílios. E isso aqui também desincha demais o olho, né? Vocês sabem. Então, é aquela história. Quer fazer uma make 6 da manhã? Tipo, quer, né? É uma escolha tua. Faz só um esfumadinho no côncavo e aqui que pronto. Já desincha teu olho. Gente, pro olho é isso, né? Eu acho que tá mais do que bom com R$25 eu vou fazer isso aqui, amiga. Olha, tem que ser uma corinja, aquela modesta, né? Gente, olha. Tô brincando, gente. Não me leva a sério, amiga, pelo amor de Deus. Gente, para o iluminador eu vou ser sério agora, tá? Eu comprei este aqui da Playboy, que eu tô muito feliz com ele. Olha, amiga, eu tô achim... achim... achim. Foi R$5,60. Deixa eu te mostrar aqui, ó. R$5,60. Não sei se ele tá focando, né? De novo. E eu testei ele lá e já só olhando ele assim, ó. Ele parece ser do babado do poder. Então, vamos testar ele juntas aqui. Vou pegar um pincelzinho. E vou... Vamos dar a carcada, que a gente não é obrigada a economizar. Olha, olha. Gostando do que vejo. Tô gostando do que vejo. Olha ela, exatamente. Olha ela. Deise falou com o xixu aqui, olha ela. Olha ela! O que é isso, Ana Paula? Gente, que lindo. Assim, claro que não é o iluminador mais pá que eu já usei. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, gente, por cinco contos, gente. Olha isso, olha o historinho que lindo que dá. Pelo amor de Deus, não preciso de mais nada. Vou até tacar ele aqui um pouquinho, ó. Que eu sou o quê, né? Eu sou muito, muito, muito ousada. E olha isso, amiga. Pelo amor de Deus. Ficou lindo. Ficamos beautiful de bonitas. Pro batom, eu escolhi esse aqui da... Não sei a cor, porque o próprio lacre fica na frente da marca. Então, vamos tirar, né? Pra ajudar a marca a gente poder falar qual que é. Mas, ó. Ele foi R$2,70 aqui no finalzinho. Desvendemos a marca que estava escondida. É da Queen, tá? E essa cor de batom é a R$42. Aí, vamos colocar aqui. É um batom em bala, porque eles são mais baratinhos mesmo, né, gente? Olha! Pigmenta, viu? E é macio, não é aquela coisa dura. Olha isso, cara. Ele é um pouquinho cor de corretivo, tá? Então, é um batom que vai anular bem o tom da boca. Mas que, posso falar, eu gosto. E eu gostei, inclusive, com essa make. Se eu tivesse com o olho mais pá ainda, eu acho que ia ficar mais bonito ainda. E a única coisa que eu senti falta, teoricamente aqui, mas é tudo uma questão de hábito, é a máscara de cílios nos cílios inferiores, que a gente sempre usa. E hoje não deu pra usar, porque, né, como eu já falei aqui, cada escolha é uma renúncia. Não dá pra gente ter tudo. Mas esse iluminador, esse pó salvou... Gente, o pó salvou a maquiagem de uma forma que eu não sei explicar. Quando eu vi a base, eu achei que estava tudo acabado. Que não ia ter o que fazer. Já deu até um desânimo. Sabe quando eu penso assim, gente, será que vale a pena gravar esse vídeo? Porque vai ficar um bosta o resultado da maquiagem. Então, qual que vai ser o propósito dele, né? Porém, do Davi, entretanto, fui surpreendida. Muito surpreendida, porque o pó deu todo o acabamento pra pele. Deixou tudo no lugar, tudo junto, assim, sabe? Inclusive, de perto, tá bonita a pele, sabe? Não é só de longe, ó. Até vou dar uma abaixadinha na luz. Aí, claro, com blush, com contorno, com iluminador. Tudo ornou. Amei. E esse olho também tá lindo, a paleta é linda. Esse cílio é maravilhoso, a sobrancelha ficou... Então, miga de minha alma, não tem por que tu não te maquiar não ficar beautiful de bonita, entendeu? Gente, vocês gostaram de ver o que dá pra fazer com R$25,00 no 25 de março? Lembrando que, no total, bota aí a edição. Pestei R$25,40, porque o cílio foi o que saiu esses R$0,40. Mas como ainda ficou dentro do R$0,25... Como era só R$0,40, pra ter um cílio beautiful assim, eu acho que a gente dá um jeitinho, né? Conseguir ele juntar mais R$0,40 nessa conta, né? O que que tu acha? Me conta aí se tu gostou. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta se tu te surpreendeu, como eu. Tô pensando em fazer um vídeo com uma coisa bem high-low, né? Agora que eu fiz esse baratinho, fazer um com as minhas makes mais caras. O que que cês acham? Cês acham bacana essa ideia? Porque eu sei que muitas de vocês também gostam de produtos importados, de investir um pouco mais em produtos e conhecer melhor no que investir, né? Então comenta aqui se tu acha bacana que eu posso trazer pra um dos próximos, tá bom? Mas por hoje é isso, então. E não esquece que a gente se vê aqui de segunda a sexta-feira. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!